Música 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 Oh Mestre, fazer que eu procure mais Consolar e ser consolado Com que ele tem que ser compreendido Amar e ser amado Pois é tanto que se recebe É pelo amor que se é meu lugar Com que é maldito que se vive Para viver Amar e ser amado Amar e ser amado Música 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 Música